Na comunidade Portelinha, em Pau da Lima, um barranco ameaça desabar a qualquer momento. Moradores temem essa tragédia anunciada, a rua também está cedendo. Larissa Baracho, mostra pra gente, vamos ver. Exatamente, nossa equipe está aqui na Rua da Mangueira, na Portelinha, Pau da Lima, porque os moradores entraram em contato com a gente pra tentar resolver a questão desse barranco aqui. A gente já pode ver que a situação realmente é preocupante. Estamos num período, uma época de chuvas intensas. A gente tem acompanhado vários bairros com problemas de deslizamentos de terra. E aqui a situação não é diferente. Se o João é morador, inclusive mora naquela casa ali de cima, vocês estão preocupados que algo possa acontecer, né, João? Com certeza. Os moradores aqui de baixo, nós já ligamos muitas vezes pra Codesal, pra vir aqui, pra ver o que é que pode resolver aí. Pelo menos um paliativo, uma lona, qualquer coisa que possa amenizar esse risco, né? Meus amigos do QVP, da TV Aratu, Casimiro Neto, essa força que tem a TV Aratu, o SBT, depois de tanto a população fez apelos à Prefeitura, aos órgãos públicos, mas ninguém aqui compareceu, não deu atenção. E aqui, como eu disse, tá uma tragédia anunciada. Então, eu quero pedir a você, Casimiro Neto, nesse valor que você dá a nós, população, a nossa população, pra que insista com o poder público, com os órgãos, que podem fazer alguma coisa pra vir aqui, colocar uma gel manta, fazer uma encosta, algo de urgência tem que ser feito, porque isso aqui tá uma tragédia anunciada, a risco eminente de vidas humanas, enfim. Nossa equipe agora veio aqui na parte de cima do barranco, pra mostrar como é que tá a situação de algumas casas aqui na localidade. Primeiro, meu cinegrafista Raimundo Carvalho vai mostrar que a gente tava naquela parte lá de baixo, então a gente vê que é um local alto, então é o medo dos moradores que realmente essa terra acabe deslizando com essas casas. A gente pode ver aqui que a casa está com a estrutura realmente muito comprometida, então esse é o risco. Por isso que os moradores entraram em contato com a gente pra falar sobre a situação dessa casa, a situação do barranco. Além dessa casa que a gente tá mostrando aqui, a casa ao lado, ela já foi desocupada, porque está também com a estrutura muito comprometida, com várias rachaduras. Olha o asfalto pra vocês terem noção como tá uma tragédia. Além das casas que tá rachadas, duas que foram mostradas nas imagens, o próprio asfalto está cedendo. Então se der outra chuva, a tendência disso aqui desmoronar é claro, é fato. E a gente vai continuar, como eu falei, né, cobrando dos órgãos competentes que uma equipe da CODESAL venha aqui até Portelinha, na Rua das Mangueiras, em Pau da Lima, pra ver a situação das casas, que as estruturas realmente estão comprometidas, risco iminente de acabar desabando, e que se acontecer uma outra chuva, como estava acontecendo de forma realmente torrencial aqui na capital baiana, que essa terra acabe cedendo ainda mais, acabe descendo mais e comprometendo, tanto aqui na parte de cima como na parte de baixo. Então a gente pede uma providência realmente da CODESAL, que alguma equipe venha aqui avaliar o local. Volto com você aí no estúdio, Cazé. Obrigado, Larissa. Não, não é o problema só da CODESAL. O problema envolve também outras secretarias, e por isso eu vou apelar para o mandatário Mór, que é o prefeito Bruno Reis. Não vou falar secretaria por secretaria, eu peço a Bruno Reis aí, apelo a ele, por favor, que dê uma olhada especial nesses problemas aí, nesses problemas aí no bairro do Pau da Lima, porque, infelizmente, a situação é complicada e tende a piorar. É a tragédia anunciada assim, a chuva vai voltar, talvez mais forte ainda, causando aí uma tragédia que é o que ninguém quer. Inclusive o prefeito não quer.